Eu até hoje me lembro Era linda e sublime a chama do amor Naquela noite vibrava o meu coração Você veio destruir a minha vida Já fiz tudo e não consigo te esquecer Sua irmã e eu não esqueço um só momento Dia e noite aumentando o meu sofrer Com o baile inteiro dançamos ao sol da orquestra Meu corpo juntinho ao meu de treino e meu calor Você desapareceu, nunca mais te encontrei Deixando em meu coração a marca do amor Você veio destruir a minha vida Já fiz tudo e não consigo te esquecer Sua imagem não esqueço um só momento Dia e noite aumentando o meu sofrer O baile inteiro dançamos ao sol da orquestra Seu corpo juntinho ao meu de treino e meu calor Seu corpo juntinho ao meu de treino e meu calor Você veio destruir a minha vida Você veio destruir a minha vida Já fiz tudo e não consigo te esquecer Já fiz tudo e não consigo te esquecer Sua imagem não esqueço um só momento Dia e noite aumentando o meu sofrer Dia e noite aumentando o meu sofrer Dia e noite